E daí olha, o moleque tá andando bem mano, tem evoluído muito mano, tem evoluído muito, baixou muito tempo, tá andando legal meu primo mano Então vamos esperar só começar essa volta aqui pra gente poder abrir volta e fazer esse vidinho e... Nossa, caiu mano Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um vídeo Esse vídeo de hoje, ele não era pra ser exatamente dessa forma como ele vai ser Infelizmente aconteceu uma coisa muito chata com meu primo, que foi andar comigo no Trek Day Vocês viram aí no comecinho do vídeo que ele acabou caindo rapaziada O fato é que esse meu primo, ele vem andando de moto já faz um tempo que ele vem fazendo o Trek Day Participando de umas corridinhas aqui em Londrina E ele rapaziada, tá andando muito bem ó Eu tenho dado vários toques pra eles, tenho ensinado ele E ele realmente vem baixando muito o tempo dele, vem melhorando muito Tipo, ele tá andando legal Só que aí rapaziada, esse Trek Day que ele caiu, era pra gente fazer um vídeo junto, tá ligado? Tipo, a intenção do vídeo era mostrar umas 600 versus 1000, uma 1000 não acelerando tudo na reta Enfim, mostrar o tipo, sei lá também, a tocado de um piloto mais amador com mais profissional Era pra fazer um vídeo diferente de ser um vídeo de tombo, óbvio Eu comecei esse vídeo lá no autódromo, fiz introdução e tudo mais Mas cortei tudo porque agora o vídeo mudou o foco e a gente vai fazer outra coisa com esse vídeo aqui Eu vou contar e mostrar pra vocês a história de como que ele caiu, de como que isso aconteceu Depois eu vou mostrar um pouquinho de um rolezinho meu no Trek Day E quando o vídeo estiver acabando, eu vou mostrar, a gente vai analisar junto essa queda Pra tentar ensinar a você que tá me assistindo aqui Você que participa de algum Trek Day ou até você mesmo que anda na rua Não tem problema se você anda na rua porque o ensinamento vai servir pra você também Então o vídeo é o seguinte, eu tava parado já faz uns 3 meses Peguei emprestado umas X10 de um amigo meu justamente pra gente poder gravar E quando a gente foi sair, a gente não conseguiu gravar nenhuma volta Porque infelizmente ele acabou caindo e é normal, né mano? Isso aí não quer dizer nada, tamo na pista, corre o risco, tá passivo de queda Como eu falei pra vocês, ele vem andando muito bem E quanto mais rápido você anda, mais próximo do chão que tá O tom dele foi um tombinho relativamente feio Ele ficou ali um tempo meio que parecia que tava desacordado na pista Mas a intenção do vídeo não era essa A intenção do vídeo era fazer um conteúdo diferente Mas agora a gente vai mudar o foco do vídeo Porque o que a gente vai fazer aqui hoje nesse vídeo Eu vou contar e mostrar pra vocês tudo como aconteceu esse dia Como que ele veio a cair E também depois eu vou deixar rolando pra vocês algumas voltas minhas no Trek Day E aí umas 3, 4, 5 voltas que eu dei com essas X10 do meu parceiro E aí no fim do vídeo eu vou fazer junto com vocês aqui Uma análise pra gente tentar entender Alguns dos motivos que possam ter levado ele a cair Não tem como a gente ter total certeza Porque pode ser um conjunto de vários fatores Mas enfim, eu vou tentar fazer uma análise Tentar entender o porquê que ele caiu Com base nos vídeos e com base no que eu vi lá na hora Com base no que aconteceu Pra tentar ajudar você que pilota e que me acompanha aqui no canal A de repente não passar por isso também Entendeu? Já vou avisando que o áudio desse vídeo que eu gravei com o microfone no capacete Não sei o que aconteceu, mas não ficou tão bom Então quem for reclamar do áudio aí Já sei que o áudio não ficou tão bom Outra coisa, quando esse vídeo sair Provavelmente os meus bonés já vão estar disponíveis no Mercado Livre Olha só, essa aqui é a coleção nova, moleque Não tirei nem o bagulhinho aqui de dentro Ah, essa parada aqui, esqueci o nome disso aqui Mas ó, os bonés é muito gringo, moleque Então se você quer saber mais dos bonés Quer comprar um boné da minha coleção Primeiro link da descrição aqui Clica, vai lá e confere Lê lá a descrição do produto Porque se você comprar dois Se você não paga frete Enfim, tem um monte de paradinha lá que você tem que ler Você tem que prestar atenção Mas enfim, curte o vídeo aí Se você tá chegando agora aqui no canal Não conhecer meu canal Se inscreve Dá aquela fortalecida Me segue lá no meu Instagram Porque lá que eu faço as atualizações E peço a opinião de vocês pra várias coisas E tamo junto Bora ver o vídeo Bom rapaziada, acabei entrando aqui agora Um pouquinho antes do meu primo Porque pra eu acostumar com a moto Porque eu não conheço a moto Não sei a altura de nada Nunca andei com essa moto aqui dele Então eu tenho que acostumar com as sensações dela Com a ciclística dela Pra na hora que eu for filmar com o meu primo Eu tá um pouquinho mais à vontade Então enquanto ele não entra na bateria Eu já vou dando uma voltinha aqui Pra poder ir me acostumando com a moto E mano, a motinha é show de bola, hein, moleque Caramba, parece ser gostoso Faz uns, acho que uns três meses Que eu não ando de moto Desde, calma aí, calma aí Desde a última vez que eu Que eu fiz uma corrida de R1 Nossa mano, é muito difícil Falar aí Oxê Eita, pega Ué Caralho, mano Ué Ai caralho É só comigo Essas coisas acontecem mesmo Ué Ué, mano O bagulho tá doidão aqui Apaga, deve estar com alguma contada De algum lugar Tô procurando aqui Não tô achando não, mano Vai, apagou Volta, apaga a volta Mano Ixi, não tá acontecendo não, rapaziada Eu levantei a mão aqui já, mano Pra não ter problema com ninguém Já puxei pro lado Mas olha aí Tomara que eu consiga chegar no box Tomara que eu consiga chegar no box Aconteceu Tá acontecendo Tá falhado? Pra caralho Falei pra ele Gasolina daquele Nossa Não dá nem pra andar Não dá pra andar Mó, desliga, desliga, desliga Desliga, desliga, desliga Essa moto tá um tesão, hein, Johnny É, né Mas ela liga e desliga a moto, entendeu Como é que liga a moto? Ah, devia estar com o lap time aqui O pit lane, velho Não tá, eu tirei Ixi, a moto não quer nem pegar Eu acho que é algum problema elétrico Alguma coisa que tá Alguma Alguma coisa que tá com mau contato, entendeu Ah, então não é Ainda bem com o negócio mesmo Tá falhando, eu acho que tá com mau contato em algum lugar O que que pode ser? Queimou o fuzil Ou acabou a bateria Não, acho que queimou o fuzil Então porque eu saí, ela veio Ela andeu Por aqui, vamos ver o fuzil Eu tô achando com o porno O cara deve ter deixado O do equipe pra dar uma carga Deve estar com o polvo solto, velho Acertou, tá aqui, ó Positivo tá solto Tá solto? Tá, aqui, ó Léo, vamos? Vai abrir o chaleiro? Vai abrir Vai abrir Então vamos Deu certo? Vai na mulher Quer fazer como? Sai, sai e faz o rolê Vai passar ou vai passar? Tanto faz, que a gente vai ficar se passando Tá bom Eu te ensino um pouquinho Eu moro lá atrás Vai, vai Só dá uma volta mais de boa Por causa do pneu seu Então agora sim, rapaz Agora a gente tá saindo aqui do bolso Tudo certo com a moto A gente vai Vou fazer o vídeo de hoje Como eu falei pra vocês A intenção é gravar Eu e ele no rolezinho Tô aqui com o meu primo Ele tá aqui com uma Trai, um fi Seiscentos, né? E eu tô com uma mil Então eu não vou passar ele na reta Vou ficar só mostrando É, eu vou passando ele em alguns pontos Pra poder ensinar ele Ensinar vocês também Algumas coisas que dá pra usar um pouquinho mais Falei pra gente ir devagar no começo Já tá acelerando, hein, fi? Falei pra gente ir devagar agora aqui no começo Porque ele ficou um tempinho parado E eu também não conheço a moto, né? Consegui dar meia volta Isso aí a moto já A moto já deu problema, já Mano, é difícil falar aí Que eu tava ao mesmo tempo E a moto já deu problema Então eu tenho que me acostumar com a moto A moto ainda Porque a moto não é minha E faz três meses Que eu não subo numa moto de corrida E olha O moleque tá andando bem, mano Tem evoluído muito, mano Tem evoluído muito Baixou muito tempo Tá andando legal, meu primo Então vamos esperar Só começar essa volta aqui Pra gente poder Abrir volta e fazer esses bidinhos E Nossa, caiu, mano Puta Nossa, caiu, mano Puta Que pariu, Leonardo Ixi, tá parado, mano Ei, mano Eu não acredito Ah, levantou já Tá tudo bem aí? Machucou? Ai, cacete, velho Eu não acredito, mano Sabia que não tinha ninguém atrás Por isso que eu parei Nossa, mano Tô até sem palavras Nossa, velho Dá assulta, mano Seu parente caído, velho Coitado, mano A moto dele era novinha, rapaziada Nossa, mano Que dó, velho Vou voltar pro box lá Já eu volto a fumar com vocês Que dó, velho Puta, Leonardo Que mancada Eu falei pra ir devagar, mano Eu falei pra ir devagar, velho Falei pra ir de boa no comecinho, mano Então vamos lá, mano Até que enfim Vou conseguir dar uma voltinha completa Primeira volta completa de hoje, velho Catei a moto aqui do meu parceiro Pra poder dar um rolezinho gravado pro meu primo Não consegui dar uma volta inteira ainda Só vai ser a primeira volta que eu tô dando Acostumar um pouquinho com a moto aqui, né Como sempre nos vídeos As fotos não são minhas Então tem que ir de boa Não pode arriscar E faz três meses que eu não ando Então vamos dar umas três, quatro voltinhas Um pouco mais na manhã aí Pra pegar a mão Sentir a moto Ver como que ela tá E tá, mano Enfia a mão aqui, ó A frentinha já sobe Não tem noção como é gostoso Da de superbike, rapaziada Olha, nessa curva aqui Deve ter chego nela Uns 250 por hora Sexta marcha cheia Botinha é boa de ciclística, viu Boa de ciclística Tô sentindo aqui agora Mas parece ser boa de ciclística Bem acertadinha Levar umas voltinhas Pra acostumar com ela ainda Olha que inverte a curva Olha que empurra na reta Rapaziada Cansa um pouquinho, viu, véi Falar Falar e filmar Andando de moto Cansa um pouquinho Tem que ter a concentração Do caramba Mas Vou me acostumando Vou me acostumando Pra trazer vídeo pra vocês Olha o que sai Olha o que sai de curva, mano Tô bem lento ainda, mano Bem lento Porque tem que acostumar Com a moto Mas, nossa, mano Fazia três meses Que eu andava Que gostoso Essa entradinha aqui Da reta Londrina É muito show, mano Olha isso Olha que sobe A frente da moto, mano Olha, chegou quase Cortar a cesta aqui, moleque Lá pra vocês Tô gostando dela, viu Entra bem nas curvas Só parece que ela tá Com o retorno Um pouquinho solto, ó Aqui toda hora Dá uma balançadinha Parece que tá Com o retorno Um pouquinho solto Tem que testar Pra ver Se é isso mesmo Mas tá entrando Legal de curva, ó Embora eu esteja Meio lento ainda Mas tá legal O controle de tração Atua legal Inverte bem de curva Na reta Empurra pra caramba, meu Essa motinha que tá boa De motor Só o pedal de câmbio Que tá meio ruim Pra bater marcha, mano Porque Tá meio curto pro meu pé Sabe? Pra bater e pra reduzir Tomar cuidado aqui Que tem um Tô na bateria do amador Vou preparar aqui A saída pra Pra passar Tchau Caramba, moleque Vocês não devem ter percebido Agora Vou voltar o vídeo Pra vocês verem aí Fui com a roda da frente No ar Quase que a reta inteira A moto foi indo Em direção ao muro Caramba, mano Isso é uma coisa Bem comum de acontecer Mas talvez Vocês não tenham percebido Vou dar um replay Pra vocês verem aí Bom, galera Então vamos tentar agora Fazer a análise do vídeo Do meu primo Pra entender o porquê Que ele Tentar entender, né O porquê que ele caiu Deixei só umas voltinhas aqui Umas partes Só dando uma volta na pista Porque não podia faltar Um conteúdo Dando um rolezinho Mas deixei bem pouquinho Pra gente fazer essa análise aí Senão o vídeo vai ficar muito longo Vamos lá Ver como é que 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 aconteceu Vamos fazer um resumo da história Pra vocês hoje Fui lá no Track Day Pra fazer um vídeo Com o meu primo, né Mostra o resumo Pra nós aí Calma aí, rapaziada Já deu Nossa senhora Vai arder no banho, mano Minhas armas Caralho Ralou pouco Será que eles Um box Um box Papai Feio 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 Não foi não Foi um raladão Mas isso vai arder Pra porra, mano Vai lá no banho Então, galera Daqui a pouquinho Vocês vão acompanhar Aqui de fora A gente vai ficar aqui Na porta do banheiro Só pra ouvir os gritos Do menino Tá tudo certo aí, filho? Não Bom, estamos aqui Aguardando ele entrar no banho Pra gente ouvir os gritos Mas, ó Quem pergunta aí Macacão Se ele tá de macacão Mano, ele tava de macacão Só que Né Macacão não é Armadura invencível Ralou pra caramba Furou o macacão Furou tudo Ai, caralho Agora é de verdade Youtube Nossa, mano Bom, rapaziada Então, vamos começar Essa análise aqui Pra gente tentar entender O porquê que ele caiu E vocês viram aí Que o bichinho sofreu Pra tomar banho, mano Porque ele fez um raladão Nervoso na bunda E arde demais ralado, mano Quem já caiu de moto aí Sabe Antes de começar, rapaziada Só queria pedir uma coisa Pra vocês Tô deixando o Instagram Do meu primo aqui, ó Vai lá E dá um salve No Instagram dele Segue ele lá Fala que Fala vim pelo Faustino Porque esse vídeo aqui Tá sendo um oferecimento dele A gente só tá assistindo Esse vídeo aqui Só tá fazendo essa análise aqui Porque ele caiu Então vamos dar uma força Pra ele lá Porque ele tá mó tristão A moto dele estragou pra caramba Manda um salve lá pra ele Pra deixar ele mais feliz Beleza? Quem puder dar essa moral aí E vamos ver o que aconteceu Bom, primeiro de tudo, rapaziada Não sei se vocês perceberam Mas olha só o que eu falei pra ele Antes da gente entrar pra pista Vai, vai Só dá uma volta mais de boa Por causa do pneu seu Vocês viram aí Que eu falei pra ele Vai devagar Porque você parou Com a sua moto Que já faz um tempinho Que você tá parado Fazer aqui, sei lá Uns 5, 6, 7 minutos Que ele tava parado ali É o suficiente Pra esfriar o pneu A ponto de cair? Não é Ainda mais porque ele tinha saído Com o aquecedor de pneu Tinha acabado de dar uma voltinha E não é o suficiente Tava um dia quente Tudo mais Foi isso que fez ele cair? Cara, não acredito que tenha sido isso Pode ser que ele tenha Esperado mais Com certeza, né? Ele não teria caído Naquela circunstância Se ele tivesse dado uma volta Um pouquinho mais devagar Mas será que o pneu Influenciou tanto assim A ponto de ser aquilo Que ele caiu? Eu acredito que não Eu acredito que não Foi esse o motivo Talvez, a gente nunca vai saber Talvez isso tenha sido Um agravantezinho Mas eu acredito Que isso não tenha influenciado Mas eu Sempre que eu paro Fico muito tempo parado Sem aquecedor de pneu Ou seja, paro no box Sempre a primeira volta Que eu vou dar na pista Depois É sempre, mano Devagar Não devagar Eu vou rápido Porque eu sei que o pneu Está quente Ou próximo da temperatura Muito boa Só que ainda fica Com aquele receio Então, cara Está saindo do box Não vai abrir volta Ou seja, não vai contar tempo Não tem por que você Num track day Querer já na primeira volta Logo que saiu do box Já querer abrir volta Então É uma coisa que sim Talvez ele poderia ter evitado Se ele tentasse Ter dado uma voltinha Um pouco mais devagar Com certeza Naquela circunstância ali Ele não teria caído E já aproveitando Essa brecha aí De temperatura de pneu Galera Quem está me assistindo aí E anda na estrada Saiba que na estrada O pneu Ele nunca vai aquecer Na temperatura ideal De uso dele O máximo que ele vai ficar É morninho Agora quente, quente, quente Como fica numa pista Ele nunca vai ficar Entendeu? Na rua O que vai influenciar muito É se o dia está quente Se o dia está frio Se o dia estiver mais quente Ele vai ficar mais morno Para quente Se o dia estiver frio Vai ser mais difícil De ele esquentar Mas nunca Na pista Numa condução de rodovia Mesmo que tiver bastante curva Nunca vai chegar Nas condições que chega No autódoto Porque no autódoto Tem frenagem muito mais forte Tem tração na roda traseira Muito mais forte Agora O que eu quero que vocês Que andam na rodovia E nas estradas aí Tenham muito cuidado É quando vocês forem Fazer uma parada Parar num posto Parar Sabe quando vocês vão Fazer uma parada na rodovia? Tudo bem que eu falei Para vocês que na rodovia O pneu não chega a aquecer Como ele deveria Não tem o que fazer Ele não aquece Como deveria Só que o que acontece O pneu Morninho Ele é melhor Que geladão E eu vejo muito caso De pessoas que fazem Uma parada na estrada E quando vão sair Já saem acelerando Sem esperar Nem ao menos O pneu ficar Morninho que seja E aí sim Nessas condições Do pneu muito gelado A aderência cai muito Morninho Não é tão bom Quanto a temperatura ideal Que é a temperatura mais quente Que chega Num track day Ou numa condução Em pista Em autódoto Só que geladão galera O pneu fica muito liso E fica muito ruim mesmo Aí a probabilidade De você cair De você sofrer um acidente Na estrada É muito grande Então tome muito cuidado Com isso Como eu falei pra vocês Dias mais quentes Vai proporcionar Uma temperatura Um pouquinho melhor Um pouco do morninho Pra mais quente E dias mais frio Vai ser muito difícil Do pneu aquecer Fazer zigue-zague Essas coisas Isso aí é tudo besteira Não aquece o pneu Você pode fazer zigue-zague Aí a primeira retinha De dois quilômetros Que você pegar O pneu já vai ficar Naquela temperatura Que ele já ia ficar antes Então isso é besteira O que aquece o pneu É fazer curva É frenagem forte É tração forte Na roda traseira E isso nas estradas Não tem Mas agora Vamos aqui analisar O que eu considero Ter sido Acho que o principal fator O principal erro Que ele cometeu Pra ter sofrido Essa queda aí E quem sabe Você consiga evitar isso A próxima vez Que você for andar Então olha só Já tinha avisado para ele Já tinha falado pra gente Um pouco mais devagar Ele tava indo rapidinho Tava indo só de boa Acompanhando ele atrás ali Aí galera Olha só Aqui é o momento Em que ele caiu Percebam o seguinte Ele faz a curva Certinho Tudo certinho Posicionamento Inversão de curva Tudo certinho Do jeitinho que Eu fui ensinando pra ele Só que na saída Ele falou que ele cometeu Esse erro Que ele nunca fez isso Percebe que ele tá saindo Ele fez esse S Com velocidade Só que ele não tá levando A moto Ele tá ó Deitadão Na saída da curva Que seria a entrada da reta Mas na saída Vamos supor Na saída dessa curva Aqui né Desse S Ele tá deitadão E acelerando Ele não tá tentando Levar a moto Deixando a moto Dar uma espalhadinha Levar ele até mais próximo A zebra de lá Pra ele aproveitar mais a pista Ele tá tentando manter Toda a trajetória Por dentro aqui E isso fez ele continuar Muito deitado E com a aceleração Que ele teve Talvez sim Talvez não Talvez 2, 3, 5% Daquele fator De ele ter esfriado Um pouquinho o pneu Mas eu acredito que não Porque tava um dia Bem quente Eu acho que não foi esse O grande fator não O grande problema Foi ele tentar Acelerar a moto Muito deitada Principalmente na saída da curva Perceba que ele não tava Tentando levar a moto Pra fora Ele tava tentando Fazer a curva E ficar por dentro E é uma coisa que ele mesmo falou Que ele nunca tinha acontecido isso Que ele sempre tentou Ele sempre fez do jeito Que a gente falou Mas foi um momento de bobeira Que acabou fazendo ele cair Olha só Perceba aqui Até pelo próprio risco Que ele não tava levando a moto Deixando a moto Dar aquela espalhadinha Saindo Acelerando E levantando a moto Na saída de curva Ele tava fazendo a curva Totalmente Deitado E tentando manter a trajetória Por dentro Mas com a moto Muito deitada Não aceita muita aceleração Pra sair de curva Então ó Perceba que Ele tentou realmente Manter a parte mais de dentro Da pista E não Foi levando a moto pra fora Se ele tivesse Feito a curva aqui Nesse momento aqui E pensado em Já colocar a moto em pé E pegar a zebra Aqui mais ou menos Na frente Ou seja Ele colocando a moto em pé Acelerando Ele não estaria tão inclinado E aquele tanto Que ele acelerou Não causaria A queda dele Então o que aconteceu A moto A moto deslizou Voltou Ela não deu o high side Ela voltou Ele tentou Equilibrar a moto Só que aí a moto Caiu Caiu pro outro lado Ó Vamos ver aqui agora No zoomzinho Aqui ó Então eu acredito Que esse Tenha sido O maior fator Do porquê Ele caiu Ele saiu da curva Fez tudo certinho Né Lógico Se ele tivesse tentado Esperar um pouquinho Abrir a próxima volta Como a gente tinha combinado Talvez ele não teria Comitido esse Mas as coisas acontecem Como tem que acontecer Né E aí é que Se ele tivesse tentado Colocar a moto Um pouquinho mais pra fora Nesse ponto Levantado um pouquinho A moto Pra poder tracionar melhor Ele não teria sofrido Essa queda Beleza galera Então esse vídeo aí Como eu falei pra vocês Não era pra ser Desse formato Era pra ser um vídeo Eu e ele andando na pista Eu passando ele Mostrando pra vocês Onde dava pra passar Enfim Um vídeo de conteúdo Pra ensinar coisa pra vocês Mas infelizmente O primo acabou tendo Essa queda E a gente aproveitou Esse erro dele aí Pra fazer uma análise Pra tentar ajudar vocês Espero que eu possa ter Contribuído em alguma coisa Nessa situação Como eu falei pra vocês Vão lá no Instagram dele Dá um saldo pra ele lá Porque tá sendo um oferecimento Do Leonardo Esse vídeo Tá ligado E é isso aí Quem é novo no canal Já se inscreve Tem muito vídeo legal Vindo pela frente Vai ter vídeo da CB Vai ter vídeo do Golf GTI Me segue lá no meu Instagram E tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau